E aí galera, quem muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês aqui os jogos mais esperados pra 2017, pelo menos a minha lista, né? Obviamente, isso aqui é a minha lista, vocês podem ter outras listas, outros jogos aí que não estão na minha, tá? Então por isso que eu quero que vocês comentem também a lista de vocês nos comentários, ok? A maioria dos jogos que eu vou colocar aqui nessa lista não tem data ainda e alguns podem ser que não saiam em 2017, mas eu vou estar colocando porque a gente espera que eles saiam em 2017, beleza? Mas antes da gente começar aqui, eu queria só dar um aviso pra vocês que hoje de manhã saiu aí um episódio da série do The Last of Us, mais um episódio da série, se você perdeu, tem um link aqui na descrição pra que você possa assistir, o link da playlist tá aqui na descrição também, tá? No terceiro episódio a gente encontrou a Ellie e no quarto episódio a gente chegou na parte da demo, né? A gente encontra pela primeira vez os instaladores, então tá bem bacana gravar a série, se você não conferiu o quinto episódio, tem um link aqui na descrição, beleza? Então vamos partir pro vídeo, o primeiro jogo que a gente tem aqui é o Scalebound, que já era pra ter sido lançado ano passado, né? 2016, ano passado, 2016, já tô me confundindo, tá ligado? Que era pra ter sido lançado esse ano, 2016, mas não foi, foi adiado pro ano que vem, infelizmente, tava com o Xbox no ano pra jogar ele, só que ele não foi lançado, né? Foi adiado pro ano que vem, não temos data ainda, mas eu espero que ele seja lançado ano que vem porque eu tô guardando muito esse jogo, que vai ser exclusivo do Xbox One, mas também vai sair pra PC e eu vou acabar jogando ele no PC já que eu vendi o meu shone, né? Então eu vou jogar ele no PC, tô muito ansioso pra jogar ele, realmente é um jogo que quando eu vi a primeira vez e vi várias gameplays depois que foram passando em Ultras E3 e outras gameplays que foram sendo liberadas na internet, eu gostei pra caramba do jogo, cara. Eu acho que vai ser uma coisa meio o coração do dragão, sabe? Aquele filme, que a gente vai ter uma coisa ali com o nosso dragão, então vai ser muito foda, tô bem ansioso pra ele. Eu espero que eu não me decepcione e é um jogo que eu tô guardando pra caramba pra 2017. O outro jogo que eu tô guardando muito é Horror Zero Dawn, exclusivo do PlayStation 4. Eu tô esperando muito esse jogo, não só porque ele vai trazer uma coisa diferente pros exclusivos do PS4, que é um RPG tipo The Witcher, mas porque ele tem uma personagem feminina, né? O que eu tô achando muito foda porque vai mostrar ali um pouco o lado feminino nesse novo mundo que ela vai estar vivendo, né? É um mundo avançado, só que não é avançado, né? Como se a humanidade tivesse avançado muito, as máquinas destruíram tudo e agora a gente meio que voltou no tempo, né? Usando armas antigas, né? Meio que vivendo em cavernas, então vai ser bem louco, é uma ideia bem da hora. Eu tô ansioso pra caramba também pro Horizon Zero Dawn, que tem data de lançamento, 28 de fevereiro vai estar saindo aí pra gente, né? O outro jogo que eu tô muito ansioso também é o God of War, o novo God of War, que não tem data ainda, mas pra quem assistiu meu vídeo recente, se você não conferiu, clica nesse balão aqui que tá na minha cara. Vocês sabem que ele pode sair em 2017, né? Então eu tô esperando muito que ele saia, espero mesmo que o jogo saia em 2017, lá pro finalzinho do ano mais ou menos, eu acredito que ele vai estar saindo. E, cara, tô realmente muito ansioso, sou muito fã da franquia God of War, eu tenho um poster dele que vocês não conseguem ver, ele tá na outra parede aqui do lado. Mas é um jogo que eu gosto muito, eu joguei o primeiro há muito tempo no PS2, tipo, eu, meu pai e meus primos a gente jogava. A gente zerou o primeiro em 3 dias, depois veio logo em seguida o segundo. O God of War 3, eu demorei um pouquinho pra jogar, mas eu joguei, gostei pra caramba também. Gostei muito do Ascension, sou um dos poucos caras que eu gosto do Ascension, talvez porque eu sou meio fanboy da franquia God of War. Mas é uma franquia que eu gosto muito, o Kratos é um personagem que eu acho muito foda e tô muito ansioso pra essa nova roupagem, pra esse novo corpo que o God of War recebeu. E também pra ver a nova história do Kratos agora na mitologia nórdica, né, cara? Espero que ele seja lançado em 2017, né? O outro jogo que eu tô bem ansioso, que é um exclusivo da Xbox One, também vai sair pra PC, é o Cuphead, que é um jogo de um sistema indie da Microsoft, que é um jogo que ele me traz umas memórias muito boas, cara. Eu não lembro muito bem do desenho Cuphead, porque é muito antigo, mas eu lembro que eu tinha um copo azul do desenho. Eu era azul, eu era vermelho, eu não lembro. Eu sei que eu tinha um copo, né, que era exatamente o rosto do personagem, até porque os personagens são um copo, né? Então eu tinha um copo, eu lembro, cara, eu tenho essa memória. Eu lembro que eu assisti o desenho, mas eu não lembro de quase nada do desenho. Mas, é um jogo que me traz uma memória muito boa, sabe? Eu vejo, eu sei que aquilo tem uma coisa que eu conheço, por isso que eu quero muito jogar o Cuphead, além de já ter jogado ele. Eu joguei na BGS, gostei pra caramba. Se eu não me engano, eu trouxe vídeo falando dele pra vocês, ou se eu não trouxe, eu usei alguma gameplay que eu capturei lá na BGS. Mas, de qualquer forma, eu joguei na BGS, gostei muito, e tô bastante ansioso pro game também. Ele foi adiado, já era pra ter sido lançado, mas foi pra 2017 e ainda não tem data. Se eu não me engano, não tem data, tá? Caso ele tenha alguma data, vai ter aqui na descrição, informando a data de lançamento do Cuphead. E assim também, quando saírem datas dos jogos que eu tô falando, né? O Scalebound não tem data, agora o War também não tem data, e o Cuphead, pelo que eu vi, pesquisei aqui, não achei. Mas, se alguns desses jogos que não tem data já tiverem, vai ter aqui na descrição, ok? O outro jogo que eu tô aguardando pra caramba também, que eu infelizmente não consegui jogar na BGS. Eu tive a oportunidade de jogar, não tinha ninguém na fila, era só pegar o controle e jogar. Mas, o COD, né? Tava com a fila meia grande, então eu corri pro COD. Acabei não jogando, que é o For Honor. Eu tô bastante ansioso também pra jogar, eu acho que vai ser uma mecânica muito bacana. A ideia do Ubisoft é colocar uma mecânica de gameplay diferente do que a gente tá acostumado, é muito foda. Eu tô bastante ansioso pra isso, além também de que parece que a história vai ser muito bacana, né? Então, eu tô aguardando bastante o For Honor, vai estar sendo lançado aí em 14 de fevereiro. E pela proposta nova, e de uma coisa que a gente já teve no PS2 também, que era um jogo de gladiadores, que eu não lembro agora o nome, cara. Vai estar aparecendo na tela aí pra vocês. Esse jogo eu jogava muito no PlayStation 2, e esse For Honor, obviamente, é totalmente diferente, né? Mas ele me dá um pouco desse sentimento também, sabe? Eu acho que tá faltando jogos com essa temática de vikings e gladiadores e pessoas com espada indo pra cima do outro. Tá faltando esse tipo de jogo, né? O Rise Son of Rome eu joguei no Xbox One, só que ele é muito linear, é muito... A máquina joga por você, e eu não gostei muito disso. E o For Honor parece que você vai ter o controle total, além de que ele é um jogo diferente. Ele não é um hack and slash, que você vai pra cima e mata todo mundo, sabe? Você tem que saber realmente jogar, tem que ter a habilidade de desviar e dar o ataque na hora certa. Isso eu tô achando muito bacana, e tô muito ansioso também pro For Honor. 14 de fevereiro vai estar sendo lançado, tá? O outro jogo que é o último da lista, que é o Resident Evil 7, que ele também é um jogo que eu tô muito ansioso, apesar de toda a diferença na proposta de gameplay dele. Mas eu vou repetir novamente aqui o que eu já falei várias vezes no canal, o que eu já falei várias vezes no Twitter também. Que eu acho que um jogo mudar o estilo de gameplay pode ser bom ou pode ser ruim. A gente já teve essa mudança drástica na franquia com o Resident Evil 4, que é um jogo excelente. Inclusive eu comprei recentemente na Steam, tô jogando ele de novo, cara. Resident Evil 4 é um dos melhores Resident Evil pra mim, apesar de não ter a mecânica de zumbi e você tomar sustos, etc. Mas é um jogo que flui muito bem. Ele tem uma mecânica que faz você repetir ele várias vezes, né? Jogar ele várias vezes, que você não se cansa, sabe? Eu já zerei Resident Evil 4 umas 500 vezes, cara. Eu tô jogando de novo e eu me divirto com o jogo. Então, eu acho que o Resident Evil 7 vai trazer isso, apesar de ele trazer de volta o medo na gente. Então, mesmo tendo o medo, eu acho que ele vai ser bem divertido, né? Pelo que eu joguei na demo, nas três demos que tiveram, eu gostei pra caramba. E eu tô muito ansioso pro jogo completo. Ansioso pra ver o que eles vão fazer da história do jogo. Porque eles falaram que não vai ter os personagens principais pra gente controlar, mas alguns personagens que a gente conhece vai aparecer. Então, tá no mesmo universo, tá no mesmo mundo do Resident Evil, da franquia inteira, né? Desde o primeiro, o zero também, etc. Então, eu tô bem ansioso pra ver como é que vai caminhar isso. E espero também que, se der certo, eles continuem nessa temática de terror. Mesmo que eles mudem o ângulo da câmera, que eles voltem pra Over the Shoulder, né? Que é a câmera atrás de personagem, né? No ombro, como foi o Resident Evil 4. Que eles continuem com essa mecânica de medo. Então, que daqui pra frente a franquia continue assim, como vai ser o Resident Evil 7. Como eu falei, o Resident Evil 4 teve uma mudança muito grande na gameplay e foi um excelente jogo. Já o quinto game da franquia teve a mesma mecânica do Resident Evil 4, mas não foi bom. O que mostra aqui não é só a gameplay que faz um bom jogo, né? No caso, o Resident Evil 4 tinha uma história muito boa. O Resident Evil 5 tinha a mesma gameplay e não tinha uma história tão legal. Ficou bem chato e não foi um Resident Evil bom, né? Assim como também o Resident Evil 6. Então, acho que o Resident Evil 7 vai ser um bom jogo. Vai estar sendo lançado dia 24 de janeiro. Não sei se eu vou pegar no lançamento, mas... Provavelmente lá no começo de fevereiro eu vou estar pegando e com certeza eu vou trazer vídeos pra vocês aqui. Que eu sei que vocês gostam de me ver tomando susto, né? Então, com certeza eu vou estar trazendo Resident Evil 7 pra vocês, beleza? E galera, pra finalizar eu não coloquei ele na lista como jogo. Por isso que eu disse que o Resident Evil 7 era o último jogo da lista. Porque esse aqui que eu vou falar, como eu falei pra vocês, não é jogo. É uma expansão que é a DLC do Uncharted 4, né? Uma expansão é basicamente um jogo novo. Algumas pessoas não consideram o jogo, consideram DLC. Mas o Naughty Dog falou que é uma expansão. Então, podemos considerar que é um jogo. Mas, pra não ter coisa nos comentários, eu acabei não colocando ele aqui como um jogo de 2017. Mas, de qualquer forma, também é um game que eu tô aguardando pra caramba. A expansão do Uncharted 4. Não tem data de lançamento ainda. Provavelmente a gente vai saber em janeiro. E eu tô aguardando pra caramba pra ver como é que vai ser a história desse jogo ainda. E provavelmente o Nathan Drake vai aparecer também. O Sully, a Helena, né? A gente tinha visto que eles estavam trabalhando, né? Eles estavam nos estudos da Naughty Dog fazendo alguma coisa. Então, vai ser bem interessante ver se esses personagens vão aparecer ou não nessa DLC, nessa expansão. Mesmo que eles não sejam jogáveis, eu acho que com certeza eles vão fazer parte da história ali. Que vai ser a maior história em DLC da Naughty Dog. Por isso que se chama expansão, né? Se você quiser saber algumas informações, inclusive, dessa expansão do Uncharted 4. Tem alguns vídeos aqui na descrição que eu já trouxe. Falando várias coisas do que vai ser essa expansão The Lost Legacy do Uncharted 4, beleza? Galera, basicamente é isso. Esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Comenta aí qual sua lista. Então, fiquem ligados que ainda essa semana vai estar saindo vários outros vídeos falando sobre coisas de 2017 que a gente espera. Lançamentos, etc. Tem muita coisa ainda pra sair antes do fim do ano. E basicamente é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal, galera. Um abraço e fui. E aí E aí E aí